Essa canção eu quero dedicar As mulheres quilombolas da Vila Marizal Mulheres de lutas de honra e de fé Mulheres quilombolas da minha terra natal Tia Vigilina, mulher guerreira Lutadora, uma das primeiras Fundadora, negras quilombolas E contadora de histórias Tiazinha, mulher hospitaleira Trabalhava na roça, mas também era parteira Sempre cuidava das mulheres da comunidade Tia Raimunda Nery, boa de coração Ela salvou muitas vidas com sua benzação Tia Raimunda Nery, era só coração E Tia Nila Vieira, não sentia canseira Trabalhava de noite, fazendo farinha E a noite ainda era dançarina E a Mana Deus, uma mulher encantadora Na novena da trindade, era a melhor cantora Mana Deusa, mulher de muito valor E quem não vai lembrar da Tia Anastácia E da Saudosa Candinha E nas noites festivas Eram as maiores bailarinas E essa é uma homenagem especial A todas as mulheres quilombolas da Vila Marisal Essa canção eu quero dedicar As mulheres quilombolas da Vila Marisal Mulheres de lutas, de honra e de fé Mulheres quilombolas da minha terra natal Tia Vigilina, mulher guerreira Lutadora, uma das primeiras Fundadora, negra, quilombola E contadora de histórias Tiazinha, mulher hospitaleira Trabalhava na roça, mas também era parteira Sempre cuidava das mulheres da comunidade Tia Raimunda Nery, boa de coração Ela salvou muitas vidas com sua pensação Tia Raimunda Nery, era só coração E Tia Nila Vieira, não sentia canseira Trabalhava de noite fazendo farinha E a noite ainda era dançarina E a mana Deusa, uma mulher encantadora Na novena da trindade, era a melhor cantora Mana Deusa, mulher de muito valor E quem não vai lembrar da Tia Anastácia E da saudosa Candinha Que nas noites festivas Eram as maiores bailarinas Que nas noites festivas Que nas noites festivas Legenda Adriana Zanotto